Você sabia que eu não uso a bicicleta como meio de locomoção em Florianópolis? Eu tenho medo? É um absurdo Florianópolis, o paraíso não tem um esquema decente de ciclovias. É por isso que eu vou votar no Bruno Negri. O cara anda de bike há muitos anos, os carros tirando pininha direto. Mó perigo, ciclovia já! Conta comigo, eu vou lutar na Câmara de Vereadores para que a gente tenha ciclovias eficientes, que se liguem umas às outras. Esse trecho da Osni Ortiga é um exemplo daquilo que não pode existir. A ciclovia joga as pessoas para o meio da rua, num lugar que não tem espaço e que o motorista ainda não está educado para dar o devido 1,5m. É bike na cabeça, negra é solução! É negra na cabeça, é negra no coração.